Eu cheguei do trabalho cansado De várias madrugadas virado Eu deitei lá no sofá da sala E acendi aquele baseado Minha mente foi ficando lenta Os meus olhos ficando pesados Eu já tava na brisa em um sono profundo Parecia que eu tava acordado E durante aqueles minutos Eu tava com as mais gata do lado Deitado na beira da praia Admirando esse céu estrelado Todo mundo ali se abraçando Sorrindo e comemorando A família toda reunida Até parecia a mirada do ano A mesa falta de bebida Na varanda estralando um churrasco Tava todos parceiros antiga Principalmente os que estavam privados Não acreditava no que eu tava vendo Mas parecia ser realidade Já que estamos todos reunidos Vamos cair no mundo matar a saudade Eu dentro da ranch de Rover Evoque Bolando um skunk na cidade smoke Os parceiros dentro da X1 Com várias garrafos Isso que é de burro e tá legalizado Então vamos gozar 700 de sinais só era pra voltar Foi aí que eu caí no paraíso Onde tinha várias fiel de fechar Cada um foi pegando uma gata Mas nenhuma roubou minha atenção Até que eu avistei de longe Uma linda menina com violão Morena dos olhos puxados Sorriso lindo, meio encantado Resolvi chegar pertinho dela Era um cheiro tão doce, me hipnotizou Começou uma troca de olhares Era fácil dizer que me ama Falei no ouvidinho dela Se tiver solteira tu vira minha dama Mas ela se fazia de difícil Não queria nada, não sei compromisso Coração chega, bateu mais forte É a garota que tanto preciso Prometi fechar no 10 a 10 Que eu ia ficar ao seu lado Não acreditando em belas palavras Abraçando bem forte, dei um beijo molhado Foi aí que eu caí do sofá E na hora levantei assustado Tudo não tinha passado de um sonho O meu back já tinha apagado Na minha mente uma grande confusão Tudo que vivi foi uma mera ilusão Quer dizer que a linda morena Era tudo coisa da imaginação Mas eu queria ver ela de novo Deitava pra um lado e virava pro outro Mas não conseguia dormir Já tava quase esquecendo o seu rosto Os amigos da antiga não tá do meu lado Os que vacilam continua privado Bagulho doido só deixou saudades Sonho de um favelado É a voz do grinto pras comunidade Crescendo na humilde e na simplicidade Todas as noites e minhas orações Eu peço que esse sonho Vire realidade Eu peço que esse sonho Vire realidade Fica na voz dele mesmo Fica na voz do grinto pras comunidade Crescendo na humilde e 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 na humilde